Pô, não consigo tirar da cabeça uma mina que eu saí semana passada, véi. Sério? Ela tinha olhos verdes e estava de solto alto preto, usando o vestido de um xadrez? Sim. Mas o que eu achei mais estranho é que ela não parava de contar um pouco da vida pessoal dela, tá ligado? Tipo que ela faz faculdade de medicina e que estava no último ano mas largou tudo e que depois de vocês foram tomar um sorvete e você acabou deixando cair um pouco no vestido dela. De propósito, só pra passar a mão no corpinho dela e que na hora de ir embora você dê um beijo tão gostoso nela que ela bateu o dente sem querer na sua boca e toda vez que você fala comigo você lembra dela? Rogéria? Oi!